Música Um encontro no dia 31 de março no Rio Grande do Sul foi agendado entre o governador José Ivo Sartori e o presidente argentino Maurício Macri durante reunião de trabalho em Brasília. O encontro Brasil Sul e Argentina vai reunir governadores de províncias argentinas e governadores de estados brasileiros do Sul. Na primeira reunião de 2017 do Codesul, na cidade paranaense de Cascavel, os governadores do Rio Grande do Sul José Ivo Sartori, do Paraná Beto Richa, do Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja e de Santa Catarina Raimundo Colombo assinaram resolução que prevê unificar a inspeção de produtos de origem animal. Nós temos que nos agregar, nos juntar e fazer esse serviço. Só acho que esse trabalho a respeito do serviço de inspeção que está sendo feito agora de forma coletiva é um primeiro exemplo. O segundo, vamos conversar com os agentes externos, também no caso os argentinos, para justamente nos aproximar cada vez mais. A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a FEPAM lançaram o sistema online de licenciamento ambiental. O SOL é um canal de atendimento unificado e integrado, com entrada única de processos, que permitirá aos usuários acompanhar a tramitação pelos sites da SEMA e da Fundação. Então agora todos podem acessar ao mesmo tempo o processo, comunicação ágil entre o órgão ambiental e os seus usuários, interface com dados geoespaciais, subsidiando a tomada de decisão pelo corpo técnico, intercomunicação com o CAR e o CIOT, transparência total do processo de licenciamento, porque ele vai estar na internet. Técnicos do Tesouro Nacional estiveram em reunião na Secretaria da Fazenda para a primeira rodada de avaliação sobre as finanças do Estado. Em março, uma nova comitiva do Governo Federal virá ao Rio Grande do Sul para examinar outros pontos das finanças para adesão do Estado ao plano de recuperação fiscal. A situação fiscal do Rio Grande do Sul, como o secretário pontuou, ela exige esse esforço que está sendo feito pelo Governo do Estado de encaminhar soluções e reequilibrar a sua programação financeira. O Estado nos encaminhou informações preliminares e se colocou à disposição para quando a equipe, em março específica, que vai fazer esse trabalho, aprofundar as análises. Em reunião no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori e o ministro da Justiça em Exercício, José Levi Melo do Amaral Júnior, lançaram o Plano Nacional de Segurança Pública. O governador assinou o Pacto Federativo pela Segurança Pública, documento pelo qual o Governo Federal e os governos estaduais firmam parceria para o combate à criminalidade e promoção da segurança. O Pacto Federativo pela Segurança é uma boa nova, é aquilo que todos nós falamos de uma forma ou de outra, que agora está sendo, embora já em execução, é um processo de construção de forma permanente.